Ele conecta o público a si mesmo na série de TV Sensal Cap, que apresenta nomes de sucesso como Undercel e Kerem Bursin. A duração e a data final da série de TV Sensal Cap, que oferece uma energia diferente a cada episódio, foram anunciadas oficialmente por Undercel. Respondendo às perguntas dos repórteres há pouco tempo, Undercel também fez declarações sobre a série Sensal Cap. As declarações de nome popular logo despertaram a cobertura da mídia social. Falando sobre Kerem Bursin, Undercel disse, não me envergonho mais fazendo essas perguntas. Temos um novo relacionamento. Como disse Kerem, não temos um relacionamento longo. Você sempre faz perguntas cujas respostas são conhecidas. Então, o que Sensal Cap me disse sobre a série? Sobre a série de sucesso da atriz Sensal Cap, a série Sensal Cap me é muito bonita. Está tudo bem. Eda e Serkan ainda se amam, dando lugar a uma declaração escandalosa, anunciada oficialmente a data de término da série. Então, quando a série terminará? Undercel disse, se não houver problema na produtora, planejamos 11 episódios para a segunda temporada. Vamos dizer adeus às telas no episódio 50. Você vai me ver em um feriado como Agosto e anunciou que faltam apenas 11 episódios e que chegará ao final em Agosto. A bela atriz, que também anunciou que vai sair de férias após a série de TV Sensal Cap me, chamou a atenção. Os fãs de Sensal Cap me ficaram quase arrasados com esta notícia. O que você acha da série Sensal Cap me? Não se esqueça de compartilhar seus comentários conosco.